Seja bem-vindo à resolução da questão número 63 do e-book Equivalências e Negações das Proposições Compostas. A negação da proposição Pedro é motorista de aplicativo e Maria não é médico em Bagé é... Então, a primeira coisa que você vai fazer é identificar o conectivo. O conectivo aqui é o I, então você tem uma proposição do tipo P e Q. Para fazer a negação dessa proposição, você vai ter não P ou não Q. O que significa? Na tua resposta tem que aparecer o OU. Então, você já vai olhar nas alternativas onde tem o OU. Você vai ter o OU aqui na alternativa C e na alternativa D. Então, vai ser uma dessas duas. Nenhuma das demais vai poder ser a alternativa correta. O que a gente vai fazer agora? A gente vai negar essa proposição. Pedro é motorista de aplicativo, a gente vai colocar um não aqui. Pedro não é motorista de aplicativo ou... O teu I vai passar a ser um OU. Ou Maria, como aqui já tem o não, para fazer a negação basta você remover. Ou Maria é médica em Bagé. Então, vamos procurar o que está escrito desta forma. Pedro não é motorista de aplicativo ou Maria é médica em Bagé. Alternativa correta, letra D. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.